Ministério da Administração Estatal sensibiliza o decreto-lei no diploma ministerial para membro funcionamento Conselho Consultivo Municipal no Assembleia Posto Administrativo Sira. Quinta-feira, Nessef Departamento Política, Liza São José e Ministério da Administração Estatal, Clementino Pedro Barbosa Teden, atividade de sensibilização do decreto-lei nº 3, 2016, ne be alteração, badecreto-lei nº 54, 2019, inclui diploma ministerial nº 50, 51, ne sublimina sensibilização, atuação e conhecimento membro funcionamento Conselho Consultivo Municipal Sira, o de prensa matriz roteak. Objetivo, a mesura motiva o Bocon. Primeiro, a gente faz a informação, a partir da informação, quando vai, decreto-lei nº 3 de 2016, até a partir do decreto-lei nº 54, quando vai, o Diploma Ministerial de 1950 e 1951, quando vai, o funcionamento do Conselho Constitucional, quando vai, o funcionamento da Assembleia de Postos Administrativos. A gente vê que o calendário se realiza dentro da rua. A gente vê que o funcionamento do Conselho Constitucional, quando vai, o funcionamento do Conselho Constitucional, que vai, o que vai, o que vai, o que vai, o funcionamento do Conselho Constitucional, quando vai, o funcionamento do Conselho Constitucional. A gente tem uma definição depois de ter uma rotação, eu senti que estou muito feliz, com o funcionamento do Conselho Constitucional. que devemos destacar o município de Mãe. Enquanto participante do Cef, Gabinete, Presidente e Autoridade do município de Baukau, Cef e Departamento do Sira, Inclui Diretor, Línea Ministerial do Sira e do Baukau, o seu município de Baukau, Pedro Almeida e da Ertatele. Oi, telespectadores, a ter uma informação atual e não factuais. Se inscreva-se, não deixe um botão de notificação ou de um comentário que não faça tudo para me deixá-lo. Tchau.